A mulher e o comparsa foram presos suspeitos de furtarem joalherias nas cidades de Poços de Caldas, Guaxupé, Divinópolis e Uberlândia entre os meses de maio e junho deste ano. Acompanhe comigo. No dia 8 de junho, teve um furto na cidade de Poços de Caldas, uma joalheria, onde foram subtraídos em valores 12 mil reais. Nesse mesmo dia, a autora tentou praticar um furto no shopping, no shopping, e nós conseguimos começar a investigação identificando o veículo que ela compareceu no shopping. E aí, a partir disso, nós começamos a fazer o monitoramento e fomos trabalhando, ouvindo as vítimas, como que era a ação dela. Ela distraía a vendedora, pegava uma bandeja de joias, ia pedindo umas joias mais baratas e, com a outra mão, ela pegava a joia e escondia nas vestes. Nós descobrimos que, depois da identificação dela, ela já possuía três mandados de prisão em aberto. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo e da 2ª Vara Criminal de Vila Velha Espírito Santo. Então, ela já tem mandado em aberto desde 2017. Só que não conseguiam prender porque ela não para, não tem uma residência fixa para identificar ela. Onde ela passa, ela pratica furto. É uma ladra profissional, é uma ladra profissional, com toda a expertise, com toda a estratégia de praticar crimes de forma especializada. Se é que eu posso fazer o trocadilho, a sorte dela é que ela não roubou chocolate naquele supermercado lá em São Paulo e não foi pega por aqueles bandidos criminosos lá, porque senão ela teria apanhado bastante.